Olá pessoal, sejam muito bem vindos ao meu canal, eu sou Genildo Souza e este é o canal Ser Tão Sincero, esse papo já tá enchendo um pouco né, como eu não tenho vinheta, mas eu já conheço pessoas famosas aí no YouTube, que continuam repetindo esse jargão aí, bom pessoal, mais de 11 horas já, quase meio dia, e eu acabei de fazer um procedimento aqui na minha roça, eu plantei hoje, hoje eu plantei um coentro, eu fiz essa cobertura aqui, fiz essas casinhas aí, recentemente, cortei lá umas madeiras, uma parte onde eu posso fazer isso, e esterquei aqui, olha, e plantei, plantei ali coentro, mas coentro na irrigação é meio complicado, o coentro ele desenvolve melhor regando, com regador, mas eu vou tentar aqui, é preciso que mole mais, ok, mas vai dar certo, aí eu plantei aqui, fiz uma mistura de dois tipos de esterco, esterco de galinha, que é forte, esterco de cabra, que eu uso sempre, aqui, olha, de lá pra cá, onde tá aquele verdinho, e aqui, olha, fiz hoje, aí ao terminar, eu resolvi plantar batata, pessoal, quando alguém falar, vai plantar batata, depende da situação, não fique muito invocado, não, que de repente pode dar certo, entendeu, olha que lindo abacaxizinho aqui, eu fiquei famoso com esses abacaxis, ainda não tô famoso no YouTube, mas fiquei famoso aqui na cidade, olha aí pessoal, aí eu plantei esse canteirinho aqui, aqui ó, pequeno, tem uns oito metros, é pequeno, mas é uma coisa já, a gente vendo esse tamanho aqui, já é uma, uma dádiva, eu ganhei umas batatas, o meu vizinho aqui, que é uma pessoa bacana, plantou umas batatas lá na parte, que o pessoal chama aqui de baixinho, né, a parte baixa da propriedade dele, aí ele plantou, e quando colheu, me deu umas batatas, aí eu comi, e cortei a parte de cima, e plantei ali, só os pedacinhos da batata assim, aí já espalhou, já tá, enramou desse jeito, pessoal, eu fui obrigado a podar hoje, então, como é que eu faço o procedimento, pessoal, eu faço sucos assim, olha, vou fazendo sucos, desse jeito, ok, fiz aí mais ou menos umas 20 fileiras assim, ó, e cortei a rama da batata no pedaço, no tamanho, coloquei dentro do suco, e cobri, antes eu já tinha fofado, já, olha, pode ver que tem um pouco de esterco, esse canteiro aqui, tava preparado pra outra coisa, mas de repente eu vi que dava, porque tem, olha, a terra tá levantada, olha, e tem que ser, a terra tem que tá fofa, levantada pra batata, e adiante, apesar que aqui é uma benção, batata, ela sendo molhada, então, eu acabei de fazer esse procedimento agora, ok, fiz esse procedimento, tem mais ou menos aí, aproximadamente umas 20, olha lá, tá vendo, ó, que ficou de fora, não tem problema nenhum, não, entendeu, ela vai, vai brotar isso aí, tá desse jeito, porque eu acabei de fazer, o sol, tá intenso, e ele deu uma murchada aí, mas eu já vou ligar a bomba, pra molhar isso aí, e daqui um tempo, eu não sei mais ou menos quanto tempo que a batata produz, mas, aproximadamente, uns seis meses, seis a oito meses, nós estamos em dezembro, então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, junho, julho, mais ou menos, nós, nós vamos tá fazendo outro vídeo, pra, pra gente confirmar isso aí, mas esse jeito, essa maneira aí, foi como eu aprendi com a minha mãe, a minha mãe que ensinou, que Deus a tem, uma pessoa maravilhosa, e ela desse jeito, fazia os sucos assim, e põe a rama, e depois cobre, e pronto, aí deixa, que é com ela, ela vai, ela vai brotar aqui, sai brotação aqui, ó, as raízes, entendeu, e vai, e vai, é, evoluir aí na terra, entendeu, criava, e as batatas, aí, depois com aqui, essa batata, eu resolvi aproveitar, a, 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 a irrigação, eu tenho aí, eu, então, é desse jeito, então, se alguém te mandar, plantar batata, depende, essa aqui é batata doce, entendeu, você fala, qual o tipo de batata, ou então, depende do jeito, é legal, pessoal, eu gostei, entendeu, não é a primeira vez que eu planto batatas, mas quando for a época de colher, eu também, ó, é pequeno, um canteirinho, mas é o suficiente, pra mim, e minha família, entendeu, pessoal, eu não sou um produtor de batata, pra vender, mas eu sempre faço umas coisas assim, e o que sobra, a gente vende, porque ainda não tem um incentivo, eu creio, espero, tô com fé, que o ano 2021, vai embora, para longe, essa doença maldita aí, e que nós possamos produzir, que o Brasil possa voltar a produzir, porque tá estagnado, entendeu, e que as coisas melhorem, né, o que eu desejo, pra todos os brasileiros, agricultores ou não, agricultor é, agricultor é, é muito trabalhador, entendeu, o brasileiro, de uma maneira geral, é muito trabalhador, trabalha, malha muito em ferro frio, igual acontece comigo, por falta de incentivo, não doação, não precisa, o governo tá ficando dando nada pra ninguém, não, como eu falei, eu sou capitalista, ok, e aqui no Nordeste, por exemplo, o que precisava, esse sol todo aqui, eu não tô pagando uma conta absurda de energia, mesmo com relógio verde, o que eu precisava ter aqui, era painéis fotovoltaicos, pra que melhorasse a minha vida, que eu pudesse irrigar mais, a minha propriedade aqui, são 16 hectares, isso é uma propriedade até razoável, pra uma agricultura familiar, mas o que complica aqui, é justamente isso aí, tem um poço bom, como eu já repeti várias vezes, 20 mil litros por hora, água boa, doce, uma delícia, eu poderia tá trabalhando mais, tá produzindo mais, mas falta incentivo, se eu produzo, eu tenho que produzir e entregar pro atravessador, porque aqui na cidade, aqui em Miradiba, não tem nada do governo que eu poderia tá entregando, isso aí pra me livrar, pra alguém não tá ganhando as minhas costas, como por exemplo, eu já produzi mandioca, aqui que chama uma caixeira, vender a 30 reais a caixa, e o cidadão vender a 3 reais o quilo, a caixa dá, a média de 30 quilos cada caixa, pois é, mas é assim mesmo pessoal, nós torçamos que tenham políticas aí, que ajudem quem produza, não é política de doação, o Brasil não precisa disso, precisa de política de trabalho, política de resultado, ok pessoal, espero que vocês tenham gostado, aí da minha dica, como plantar batata doce, e até a próxima, se o criador assim o permitir, até mais, um abraço!